Essa é pra acabar com a solidão Essa é pra você dançar Pra se alagrar E apender seu fogo no caminho Quero te beijar de novo Te amar no mar, te sentir Muito transar E muito que viver Muito que achitar por aí E pra ver o sol Queimar de vez a no farol Te namorar Pegar a barça e vento Norte navegar O tempo é bom Pra se querer, mas se chover Deixa eu olhar Deixa eu rolar a nossa música No ar Essa é pra acabar com a solidão Pra tocar no rádio Do teu coração Essa é pra você dançar Pra gente se alagrar E acender seu fogo no meu coração Essa é pra acabar com a solidão Pra tocar no rádio Do teu coração Essa é pra você dançar Pra gente se alegrar E acender seu fogo no meu coração Quero te beijar de novo Te amar no mar, te sentir Muito transar E muito que viver Muito que achitar por aí E pra ver o sol Queimar de vez a no farol Te namorar Pegar a barça e o vento Norte navegar O tempo é bom Pra se querer, mas se chover Deixa eu olhar Deixa eu rolar A nossa música no ar É só pra você dançar 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 Obrigado.